Se quer um conselho, não olhe no espelho Tá me dando dó te ver desse jeito Na mão uma dose, na boca um cigarro Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém, talvez E se arrependeu, mas é tarde demais, sei lá Mas em todo caso, desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o que aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é meu jeito bobo que te faz sorrir Será que o problema é a falta de mim e você deve ser Isso aí, ó Se quer um conselho, não olhe no espelho Tá me dando dó te ver desse jeito Na mão uma dose, na boca um cigarro Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém, talvez E se arrependeu, mas é tarde demais, sei lá Mas em todo caso, desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o que aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é meu jeito bobo que te faz sorrir Será que o problema é a falta de mim e você deve ser Oh, paixão deve ser Será que tá faltando o que aí, hein? Não, não, não Oh, trem, vamos Uh, valeu, galera